Tudo o que temos agora são glórias, sempre olhando em frente Criar um futuro, nada aqui é permanente Tudo o que tem começo também acaba Os filhos da madrugada, bem-aventurados O nosso fado faz chorar as pedras da calçada Tudo aquilo que vivemos são histórias Tudo o que temos agora são glórias, sempre olhando em frente Criar um futuro, nada aqui é permanente Tudo o que tem começo também acaba Os filhos da madrugada, bem-aventurados O nosso fado faz chorar as pedras da calçada Como é que é para os de gona? O nosso fado É um privilégio estar aqui A mulher que loura, bem-aventurada O nosso fado faz chorar as pedras da calçada Ouçamos músicas até às últimas contas O impacto Ao ter a consciência a quem vive esta vida e vão Se está valorada a diversão em ação Como o espectador de visão Qual é a direcção? Saberá Diferente ao que eles dourá Muita gente vira e muito pouca lá A vida são desdias Mas eles é para apontar O tempo começa a apertar A natura de expulsar os sentidos em profil Para armeusar e apreciar o momento Somos guiados O povo interior Que me move Enquanto o verdadeiro norte O coração sofre Quando alguém parte Porque o amor é forte Porque o amor é forte Porque o amor é forte Poder que eu mude isto desde os velhos tempos Solta-me A nossa história é a única que a palma a ubricar A nossa canção com paixão Como se fosse eu o Kivar Vivemos tempos futuros Os dias de blocos aumentos Não é à toa Veio em à tona os nossos medos mais intensos Nós lidamos com sentimentos Sem sentimentos Seguimos por sentimentos Vossos internos usurram a orientação São-nos a obrigação de ver na vida uma bênção Apesar das oceão de depressões e ilusões Perdi batalhas Mas nunca perdi lições Aos 16 A vida eram rimas e sprays E as bem difíceis passavam para os papéis Ansiedades e cruzes abalavam alma Araciava os sentidos Tentava manter a calma Somos um inimigo com as células de cartas Na verdadei, abandonei as palavras Neste mundo de mau karma Armas e pragas E favo, a vida imagina só tem ar Assustivo, fantasmas As folhas do caderno Através da criação Tu consegues ser eterno Coeta, coémio, gato Vá-te-dívida, altiva Nas ruas, desde hoje sou rio Estas partes de golpes O que eu não vou fazer a vida Prometo-se esta No em que tu me cabia Eu tenho fé E fé São no truco, na manga Juntos com as mães Dou grito, ripidanga Fé, fé São no truco, na manga Juntos com as mães Dou grito, ripidanga Eu tenho fé Fé Da manga Assuntos com as mães Dou grito, ripidanga Tudo aquilo que vivemos São histórias Tudo o que temos agora São glórias Sempre olhando em frente Em surpreso, em surpreso Que há no futuro Nada aqui é permanente Tudo o que tem com o reto Também é prova Se explorar nada Os fins da madrugada Bem-aventurados O nosso fado Vai chorar as pedras A tal sala Tudo aquilo que vivemos São histórias Tudo o que temos agora São glórias Sempre olhando em frente Venço, venço Criar o futuro Passo, passo Da manga permanente Tudo o que tem com o reto Também é prova Se explorar nada Os filhos da madrugada Vem-aventurados O nosso fado Vai chorar as pedras da calçada É, 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 é O nosso fado Como é que é pessoal? Ei, esta aqui é o regresso Do express Mais ou menos assim Sei que estou meio boida, amigos Só dá sempre a manter Isso vai menos ou menos assim Bem-teste no 96 É o regresso, o express O áudio do tempo O áudio do tempo Volto para o bairro, o ruas Para a raça, o incêndo Mas o puto afastado os avaliários Os tempos de crescer e fazer algo sólido Para quem não é nada de uma futura mais próxima Nós fazemos a estrada, pouco ou nada Não dizemos É só a nós que dizemos Fazemos em vista, coisas pacifistas Altravistas, maquinistas, sem dívidas específicas Sem ter traçado ou definido Com o objetivo de manter vivo o coletivo Além de fronteiras, cobramos barreiras Ultrapassamos obstáculos, mil e uma maneiras Para vocês damos o melhor que temos dentro do caos Só juntos chegaremos a não podermos ir ao sol Enviados em missão na era do pânico Movimentamos no cérebro um mecânico Corralados num espaço de empolho Um sonho, um com medo, um cordão em banho O destino é um lugar onde toda a gente Pode ser livre para criar, para viver Ele existe na arte, na mentalidade Não dizemos que ainda não são Então, estamos, estimulos, auditivos Perdemos mics, batemos ao vivo A viagem é mais louca do sub-mundo A viragem é improbida e nem se confundiu O quadrimos do clube no atorno andamento Alguém nos em movimento Alerta a geração incorreta Somos da Boberna Emagados no regresso Embarcados no percurso Do centro do infinito Direção ao novo mundo Entregados no regresso Embarcados no percurso Do centro do infinito Direção ao novo mundo Última chamada com destino ao infinito Embarca na viagem rumo à paz de espírito Todos a vorte, livre acesso no express Todos no acordo, no processo de progresso Nós dizemos que sob influência de sabiência Com manifestos vamos direitos à essência Flames do alarme no país da negligência Somos em sub-provisão de inteligência Com fraca, parca, porta de vontade Mata a nata que te rouba a liberdade Friva da verdade Mano faz a tua parte Porta ao nosso estangar A corda faz a tua A instação de afiradeiros no percurso Grutamos guerreiros com o nosso escuro Saciamos a fornalha da locomotiva Mente ativa Para a terra prometida A viagem rumo à tua classe No momento trágico A vida passa no segundo Mágico Aguenta a coisa por eles No teu quarto Vigimos no fundo Puntos ao fundo Vergulha Vem ter as rimas submarinas Sem medo no comando Como o capitão Nemo Insurretos Insurretos Doemos por o teu espírito aberto Muitos putos Por eles vegos Não conhecem o caminho certo Fazemos salto são É música Satis do coração Não há seios de fuga Senta voltadas de bombos Como batucos em crânios Enquanto o diabo Chega o olho Possuímos subterrâneos Periféricos em cérebros Depositámos Nós causámos séries dos Vigimos Naquias do alto Barulho Vivo aluno 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 Renegados de regresso Embarcamos no percurso Vivo aluno 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 os inúmeros dos olhos, encontro mentes fábulos são quatro podes, orgulho-me de nos ver lutar por causas novas Os meus verdadeiros amigos, tiveram lá quando foi preciso aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós Os meus verdadeiros amigos, tiveram lá quando foi preciso aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós Eles não acreditavam numa segunda vinda fora de tempo para a moda antiga, mas não podem fechar a saída Não podem, com mil chaves, todas as oportunidades Vê-se muitas humanidades, provocadas com a humanidade Não podes querer é isto que mais vira Muita beleza enquanto que uma cabeça passina Incapaz de entender o hábito no qual se encontra inserido Ou incapaz de inferrar, mas para agassumir por um ano Não tenho mais a escolaridade obrigatória Não estou de inferno da consciência entre nós e notória Mas na memória curta como a experiência do mundo Sobenta mesmo na vida e de quem? Será a culpa! A inocência que permanece após a adolescência Que não permita olhar-me um bocadinho da transparência Sem ser mestre para aprender Ou como o tempo será-se o próximo a dar-me sempre Esté para todos Os meus verdadeiros amigos Esté para todos Estiveram lá quando foi preciso Esté para todos Aqueles acreditaram em nós Os mesmos que nunca nos deixaram sols Esté para todos Esté para todos Os meus verdadeiros amigos Esté para todos Estiveram lá quando foi preciso Esté para todos Aqueles acreditaram em nós Os mesmos que nunca nos deixaram sols Esté para todos Esté para todos Esté para todos Lá atrás, aqui à frente, com o mar e com o outro Isto é para todos, é para todos Isto é para todos Isto é para todos Mais uma vez Os meus verdadeiros amigos Que estiveram lá quando foi preciso Aqueles que acreditaram em nós Os mesmos que nunca nos deixaram sós Os meus verdadeiros amigos Que estiveram lá quando foi preciso Aqueles que acreditaram em nós Os mesmos que nunca nos deixaram sós Somos um militino Volte a passar a 300 km por hora Esta altura em tudo compra A corte é escapitado Um massacre dura Na missão o coronador Violinos toca um ódio A vida contou com um poeta missionário Vivo sentado em cima de um tilhado cinzento Põe alma mais negra do que estados velhos tempos Decapitação de ventos fracos Escrituras lapidadas com espadas afiadas Estevos cantos não pregam o santos Amado que a lua Eu posso pôr no sol com uma grua Grande que a sabor de pensamento Os poeta em fuga na procura Dão chapadas no silêncio Protestante no meu próprio culto O oculto se não derruto Aquela morte do nosso futuro Prevejo um catacluso lento O pior é de mal é o homem e a terra Não os deixe de ser Especial 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 Técnico Para o mundo caótico Sonoro Unocionário E tecnológico É terrorismo Técnico Para o mundo caótico Sonoro Unocionário E tecnológico Caminho pela qual a rima nos leva Pensar positivo, construir-se sobrevivo Pedra sobre pedra Ritmo sobre ritmo, passo sobre passo Calibrando a mente sobre o que é postular Terrorismo histórico, crónico, pódigo Preablificadores brutais, com dois do pólio Pela qual os vermeiros venham ao de cima Contra o elemental absoluto e auto-disciplina No meu passo, extente, no delay infinito Cada vez que recita é gravado e arquivado no escrito Analógico, no seu formato, ente mais puro Sobre fita, a equipe vai ser rolando-se ao futuro Temos que encontro com uma amostra do fonograma Trocamos-se as notas, passando-se ao gravo Transmitimos ambientes, sofridos em rio Contra os cenários, sob o recinto fechado Outra vez na bolsa, o ar misturado e masterizado Em direto, metaticamente mais potente Mentalmente mais aberto, nós somos espertos Ventamos tipos, nos a menos do metro MCs, fora do tempo, o mar, o rio Mano, não capaz de dizer É do humorismo sónico Para o mundo crótico Para todos os emocionários Tecnológico Prontos para a descolagem Sabotagem Uma pista ou outro Um humorista serial Com a ferramenta profissional Letra instrumental Começa a espionagem mental Ação verbal É como o mundo digital Mas o consciência defia frequência Capitação de vozes 45 graus Num bom dançador Há que ter os fálvulas O professor Viva o confessor O power macho O gelado O rimas na bomba O que é que vale como o C4? É rolar-se aos vidrados Como gás Algo clara O sigamos Virado para o Atlântico Quando o sol se põe A noite As marcas O cântico É terrorismo nunca visto Nada deixando numa loução Não há vez a ser Há que viver É terrorismo sónico Para o mundo gótico Seu tanto revolucionário Tecnológico É terrorismo sónico Para o mundo gótico Mas agora eu vou ser revolucionário Tecnológico É terrorismo sónico Eu vou para o mundo gótico Para todo revolucionário E só Tecnológico É mais do dia O sol já brilha A urba florda Começa a rotina Cidadina O mundo afoga Molice foca Na tua sina Traça a tua rota Procura a tua seguida Eu abro-te o trinto Sou porta do labirinto Canto o que sinto E cesanho por destino Nesta vida Não vou desperdiçar mais um segundo Vou dar o máximo rápido Prego a fundo O mau futuro Pode descrever-se não a fundo Na sociedade de consumo Que dá frutos de insumo Fortaleço o meu carácter A um nível profundo A verticalidade Como o fio do escuro Longe do luxo Ócio e comodidade Prefiro valores altruístas de fraternidade Se quais são eu pedico Tem por breves instantes Mas todos os momentos São projetos diamantes Não! É terrorismo sónico Para o mundo caótico São todo o revolucionário Tecnológico É terrorismo sónico Para o mundo caótico São todo o revolucionário Tecnológico Não! 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 Se está! O sol O tempo Oordre Não! Eu não me morulho para o Julio! Macchio! Surismo Sónico! A seguir vem uma amiga especial! Todos sabem qual é! Grande Marta! Salva palmas para a Marta! Isso vai mais ou menos assim! Braço no ar pessoal! Tanto os cadeiros me assisti com pensamento seguido Vou passar os anos dedicado a isto Vou orir o lado obscuro desta vida e que existo São músqueiros e me considero uma vida em estágio A missão da carinha consigo o meu coração O meio músqueiro de fumo Cuidado para a clássica do solo raga dos 60 aos 80 O cubana não se fascinava A felicidade é como uma batida Quando acaba sinto que algo de falta é na minha vida As balinhas afiristas acompanhadas com ischas Com poesia e sexo bonita para dar nas vistas Ou bem para dar música de gato Ou bem com bate O especial alternativa Vem ao taco Melodia como gafone para o ouvido Meu amigo Amor a tu também a tua fluga Acordo! Dou graças por mais um dia Respiro fundo Sinto-lhe bagarrada à vida Fecho ao universo Verdade e va-creativa Na música em pintura Foco no comunicativo A poesia Em minha sina é uma terapia Via iluminada Que me afasta da lequina de uma drogada Em busca da adrenalina Que vencia quem me diste a vida mais colorida É incrível Quando nos sensivos únicos Livros sem rumo Como novos vagabundo Sem algemas do tempo Olhando com medo Desfrutar-se zego Pelo tal o campeão Não há nada como um bordo Só lá A banho no mar A minha alma Só tem alguém lá Para abraçar Não há nada como uma Tem alguém lá para abraçar Oh, oh Deixas-te acreditar NÃO Tu outro para o teu caminho Vem mais tarde do estio É o desenho Deixas-te acreditar NÃO Mas tu não estás sozinho Sessões de grupo, sentimentos em bruto Fizeram-nos crescer neste meio em absoluto Esta merda, mano, fez-me acordar para a vida Como um ponto que atores perdi-se sem rumar a deriva Nós somos país, já mentaliza em mim Faça aqui o que eu gosto, sem a nota e a guia Quero ser escravo, só está desequilibrado A felicidade é crucial no dia a dia Para ser posto de lado Tanto adoxo modo como somos pós O dia aplausa, ouve o burro nas bolas Porque a miséria nos colhe caras de corações Segue-se a pós, razas a diferentes regiões Somos a pós que não podem falar E que a cidade é uma multa Não deixes de acreditar Sem música não há vida, sem vontade Não há socialidade, porquê tem que limpar Levar a nossa grande brisa Não deixes de acreditar Procura o teu caminho Na estrada do destino Não deixes de acreditar Mas tu não estás sozinho Não deixes de acreditar Não, cura o teu caminho Na estrada do destino Não deixes de acreditar Na rua Mas tu não estás sozinho Ei, 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 ei Não, ei, ei Que o pessoal prima pela simplicidade E tem a autenticidade A desejo Ei, é nosso meio a fama Não quer dizer nada, caralho Ei, reais e verdadeiros Sempre, até ao fim Mais nada Laypots, fascistas E que terceiros Tomarem o nosso caminho Ei, porque nós estamos fortes Mais fortes que nunca Mais fortes que nunca Oh, oh, oh Ei, como é que é? Dá-me mais, Marta É mais que isso, Marta Como é que é, pessoal? Que? Como é que é? Eu perguntei como é que é, caralho A seguir vamos de cá O seu menu Não há quem doer É a faixa zero do nosso disco Para quem não conhece Lugar mais ou menos assim Mundo Filhos, gols, meios e espião Formamos a milícia Contra a injustiça Ganância, cobiça Extorsão, corrupção Há doces de missão Buscou o dia, manos Por qual tanto esperamos Mascarar todos os vigários Escondidos há anos Puxar os panos Nas ruas pronto andámos Assim do soltar pedida Chegava em meses Que nem há gestão para pedida Quando o povo sem saber Fale a bala Em miséria no fundo Desconhecendo a verdade Ao metade dela Há tempos Está apostado até o último centavo Mano bravo Sem compacto Só pelo prazer Vindemos o espado Estamos farta de prometas Que não é sem barrigas 706 são putas Criam-bates e intrigas Como loud e jornalísticos Antigos e críticos Alimentando conflitos Pais e ricos Pais e ricos Pais e ricos Pais e ricos São os estilos de tipo Não nos podes entender Dizemos o que temos em dizer Toque no ex Não há sentimento Urbano conhecimento O ser humano Reparem o movimento São os estilos de guerra Espíritos voados E de alien Eu sou Ao cérebro ao catálogo Dizem o ponto máximo Para além das nuvens mais circuncidas Há tempuras profundas Total-se organizado Nas remontes Não há rivais Mente Florego e tempo Perigo e mente Na selva urbana Não há tréguas Porque vivendo-os nas trevas Há uma bola Porta-se policiais E ganhos locais Ricos desatavam em batalhas Escapais Em voz de lanço Cantados verbais Falam-te 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 Coletivo De um mático É o ventágono Atingir o mundo Ótimo Sou o barro Seu batalha Campão Senhor Morro Espira com visão Vai nesse a visão É só uns deste tipo Não nos podes entender Dizemos o que temos a dizer Estou a quem doer Estamos juntos nesta vida Para cumprir uma missão Forças de intervenção Da palavra ação Desprez-se o seu fundo Segundo o visto Habitar O jeito Segundo o século Em termos Corro Quando ouvir o cinema A mano grita Na cena Põe as mãos no ar E captas-se Estilo a antena Trazemos a visão A exâmbula Do panorama Para poderes ver o drama Por trás da trama Eu entus trava Abri os filhos Como o lava Não podes dizer a palavra Ou se estava Arranjadas máximas Automáticas Líguas bombásticas Cobram-te Suásticas Da cara Desse fácil Os gajos quadrados Se te querem Arrubotizar Lovotomizar Pire-te uma ilusão Que não dá para aceitar Desligar-te uma ilusão Vai iniciar-te uma ilusão Coletivo telemático Atingir o ponto máximo Ação do bairro Na montanha campada Desligar-te uma ilusão Vai iniciar-te uma ilusão E são os deste tipo Não respondes de ter Fizemos o que temos a dizer Toquem doer Abominar a verdade Abominar-te um pós-fagor Fruzível a afrodesíaco O filho pródigo Com armas mentais Abrimos guerra Algo a crescer Ou mais ao que acontecer É Moxília Noturna e discurna Proteição Para a nossa gente A nossa música Fazemos esta merda Pela e a mal Pela guerra Somos filhos Desta era dura Abominar-te um pós-fagor O que quisemos ser a voz do povo Isto é falso Tentamos olha os poções No de novo Vamos ao posto do ódio A espalhar o pós-fagor Escudir o cilindro É um pensão O ataque de um cilindro Consumos e técnicos No mundo abstrato Mas apanhado Do meio da ação Cinemais cócleo É derrubar sócio Coetivo telemático Coetivo telemático É o mestrado Atingir o ponto máximo Sou o barco E não adoro a campanha Chega a tua visão Vai iniciar a pulsão É só os deste tipo Não responde ao tempo Dizemos o que temos a dizer Estou aqui no ar Estou aqui no ar É esse Colégio e o viola Está ficando Estou aqui no ar 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 Vamos para a Marta Magnífica Marta Estou aqui no ar Estou com o encadramecido Entre cada um de nós Que é Não ouvi muito bem Existe um fascista Adormecido Entre cada um de nós Ele deve ser abatido É mesmo isso Ei, ei Ei, ei Esta nova Mobilona Esta é dedicada A todos os fascistas Filhas da puta Quero ver aqui Quem é a juventude Com atentu Colégio Morro no ser Como é o outro Em alcoar É tempo de perguntar O que é que está a passar? Há o pulso da autoridade Brutalidade Nas rusgas Aos bares sociais Na cidade Agentes intimidam inocentes Com castestes Dealers Despejam droga Nas estretes Água, água São os sirentes Vem o gato Os judíos Vem o gato E não Lúcia Pé na porta Vão ter uma escura Não importa Seja gente boa Ou punha Força bruta Seja guna ou puta Tudo em fila Pia fria Ou ainda levas como adulta São ninhos de cabeça Decapitam a prensa Matam com tinta Sede de violência Passam multas Todas mulheres Ficam viúmas Estão nas calmas Enquanto sacas Roubam casas Não é só fachada Colupção organizada Porque o maior portal Do polícia corrupto São os guardas prisionais Que levam o produto Quem foi dentro Também tem acesso a tudo Putos injetam na penitenciária Gás de pasta Ficam em domiciliária A lua não tem medo De aleação Para cada ação E de extra-reação Agimos multivares pelo medo Nesta nova pavilória Mófia Agimos multivares pelo medo Podes ver luz bem cedo E não nem seco Agimos multivares pelo medo Nesta nova pavilória Mófia Agimos multivares pelo medo Podes ver luz bem cedo É igual descendo Não temos mais Vai ver nós só a mental Pois vivemos numa sociedade Policial A saúde emocional Convenam crimes Remetem-me outros muito piores E quem safa Não tem a moça Menores condutidos Provoquando os delitos Numa condição de correção Será que a punição Vem para algum lado Será A ira curada ou mais voltada Não tem por si do mal via Sem dos sintivos Sem barras Somos instintivos Elas a não atraso Indivíduos Pacíficos Que roubam o castigo da paz E convidiu São um real inimigo Invadem mairo de guetos E fazem narras De branco e pretos Que achem escrupulos Os mais corruptos E fazemos mais alto Não baixou-nos Agimos multivares pelo medo Nesta nova Babilónia Apófia Agimos multivares pelo medo Vários vencendo Igual em seco Agimos multivares pelo medo Nesta nova Babilónia Apófia Agimos multivares pelo medo Vários vencendo Igual em seco Dizem-te Como é que é? Nesta nova Babilónia Apófia Vai, 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 vai Dá-lhe em cima A mais A mais A mais Bastava ali Braço no ar E aí Desta nova Babilónia Apófia Toda a gente Com um punho no ar Ah Ah Agimos multivares pelo medo Nesta nova Babilónia Apófia Agimos multivares pelo medo Os venus vencendo Igual em seco Agimos multivares pelo medo Desta nova Babilónia Apófia Agimos multivares pelo medo Os venus vencendo Igual em seco E agora é seco Esta é dedicada A quem não acreditou que chegávamos aqui Esta é para o rock'n'roll Quero ver toda a chanteira Quero ver aqui, polisão Salve a polisão Vamos chamar aqui Vai também Vai, vai Polisão, polisão Mas quem chorou? Mas o meu irmão está sentindo E agora nunca pegaram o largar E agora é a submissão O quê? O que é que vais fazer? Ficou na cidade Mas as rimas são a polisão Mas nem a torre nem a valer Então vamos à rota de colisão Polisão 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 Plácio 96, são 10.003 Quanto ao tempo, polisão, mandamento Gás, sem faculdade, muito propaganda Lançamos a ameaça, atentados, não façam Iremos para cobrar o meio da dúvida Lançamos a amequeros a tenhada a muna neste hilénico Todos os músicos Podemos impulsar todos os mágicos ou suicidas em ataques novidos Temos socos para povos sem escrupulos E pescados por amnésis com pitós pulos Juntos amadosos querem mergulhar na fama Somos alavias Para quem dá chapa, CLM A terra terra, o povo cresce MDR, abanar o palco de vocês Viver os ratos da filha da puta E-nos em cima, aleitonados para esmagar cabeças Que o movimento fosse menos Com saber a hipocrisia de mentir e o interesse Eu e o nosso dos anos não nos faz É uma cidade Nossas rimas são a munição Amor é a doer, nem ao doer E são todas as roças de polizão Polizão! 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 Rata de polizão! Lançados, calentários, rascares, Cadeiros de limas, guardados, tornados ao soleiro Muitas rimas lançadas, espalhadas aos quatro feitos Vão de sábio de atingir os nossos inteiros São muitos conventos, estabelecimentos de divertimento Palco de acontecimentos, feita a cultiver Em torno escuro-adurnos, em glúgios obscuros A nossa pausa, trem, luz e lixo Vamos embora, sem lutação, como um peão Em americanas, como ninguém, deslizar o pavimento Autoprolético, atira dos furtivos Amparo o movimento, só para frente O movimento ilícito, competidos Estudado críticos, que jogam mais doce para alimentar o vício O movimento é propício, coleta vitalício Sertar nas alfícias, dificuldades a crescer Ele é Mano, é Mano, é Mano Desde o tempo do cóndice, as duas flugas do agosto Poderá, altos e baixos, na procura do rumo do sério É um espírito, a bairro que nunca acerta Mesmo quando a dificuldade pensa Proqueiro, como obter, na altura certa Já são raros, aqueles continuam de pé Mas, para quem tem sexo, vai ter a vida Mas, sabemos a que tem de nação Da bora a nuvo, é igual a liga Conce de obedeção O que é que faz fazer? Colucionar Nós ao escrivão chama colisão Agora é a correr, é a dureira Entramos em volta de colisão 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 Volta de colisão Exoci o歧ismo de outração De todas as situações, a salvação Perder que é a religião O abismo ou a colisão sabe Os dejes da medalha que ganham e não peguem não Parece no céu Só o tipo ao lado que te mostre em troca de respeito Onde encorre o risco do conceito Se exposto a avalanche de certezas minhas deste rosto Tomamos o gozo por estas andanças que fizeram história Abrimos o livro neste capítulo Registros no versículo no risco Mas na fracistas há demonstração Estas rimas são apenas um pai ao dar Não fazemos a colisão É um viagem social, interromper ação Ou romper o artificial Com vida real, só oficial É explosivo da prioridade É explosivo, é Nunca sabes que é um localista Chegamos ao Rio de Janeiro, mas eu sei que não morre cita Antes, andava nas ruas em verba estímil Mas agora mandou-me, mas ele encarraja Mas aliou Por que é isto? Tira-me isto! Põe-me-te em greito e vermelha-nos vira-disco Visto é a crime, eu não vou nada a fazer Estade, mas eu não vou lá Polícia vai estar aqui pela citação Para não nunca pegaram na grana Por que é que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Todas as rimas são da polícia Agora é o perda da polícia Então a dama toda polícia Polícia... 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 Ebeqeom... Polícia... 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 Salva palmas com a polícia... Ei, Luís... Esta é para acabar! FASSO BARALHO! Deputamos de si bem, tem pistas com frifiais Gajos desempenham poupéis, fácilmente se frappem FALSA PISTAS! Jantar, salparate e muito valeiro, sabe? Preparados para vender o primeiro gajo, que já é o falco É por toda luta pela sobrevivência Todos sabem, mas negam o desconhecimento pela sua existência Não andamos aqui, alto o sabor da pizza Não andamos, cara, com carota de carita Façam-nos a virar através de nós, a própria música Já nenhuma empresa pública, já é o satisfeito Toda vontade, trabalho, indicação e empenho Noites em branco, estás a ver um caralho Não vai fazer noção Assim sempre, como acordos, sangues perdidos Onde há angústia e a miséria, cruzar os impedimentos Separados polícias, propeter e diário Para ter nada, até morrer, para ver a vida ser É por toda a vida ser Onde há angústia e êererer Ao contrário do juízo Ao contrário do juízo Ao contrário do juízo Ao contrário do juízo PВО! P Até lá abaixo as orelhas, que rabem-te as pernas Que espuma de inveja destas rimas superbas Concentro o estúdio, atacamos com música Nós viemos para fazer a violência A nossa postura firme é única Estamos a cagar para a união pública Olho por olho, dente por dente Punho a punho, não temos frente Há certas merdas que eu não engulo Brincamos com o meu futuro, juro, faço um furo Agora ponho, agora ponho, agora ponho, agora ponho, faço um furo 1, 2, 3, 3, 3, 3, 9, 10 Potem, 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 You Mothafuck 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3 Rubrica de Nucleologia Imagina ao dia que encontras a tua fotografia A tua vida doente milímetros É uma película, sorrir Vááeres grabas por cima Olho por cima por rima,rt L pare-se dá uma fila Vimos e fiéis como conhas malditas Imergência, emergência na alfátiga É dilema, música negra contramando A tua voz como eu ando Nisso como um ato de tabaco Tirou um voto desinformando Fica acento ao nosso rastro Soluções a curto trago Estamos aqui a longo prazo Travámos pistas em formar a tragédia CDs copiados como equitações de guerra Passamos numa seita, passamos mais que adianta Em direção ao teu ovo, como um banca O avião de soma 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 Falta muito, não posso dizer Nós? Temos o que temos a dizer Só aquilo eu Vamos lá, olha para o avião Vamos lá, olha como vai Mano, artista, filha de casaca Se isso já é besta Provisão de puta, não está Não, não pela fé, não pela vista Cada canção é comparação Turista Contra a puta da opressão Era só o vídeo Não acorde a teu moção O avião de soma 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 vamos lá O avião de soma O avião de soma E é dedicado mesmo a toda a gente Porque esta merda é cena toda E é para toda a gente Desde aqui Até lá ao fundo Inclusive daqueles estão a golar a paiva lá em cima E daquele lado também Nós temos Nós vamos Tentamos Criamos E nós temos Como é que vai ficar Nós vamos Tentamos Criamos Houveram tempos frios E nós sozinhos a fundação Num um dilema círculo Durante tempos e momentos mais escuros Iluminados por abraços puros Familiares e amigos Críticas ou ilusios Aprendemos com tudo aquilo que foi dito Multiplicamos tudo o que sentimos por isto E dividimos tudo em corações no infinito Sentimento é muito quando fizemos palcos Sincero obrigado pelos vossos aplausos Cada sorriso Cada olhar Cada brilho Vamos para o interno quando a morte for comigo Temos algum naquilo que somos Pronto vamos Nós sabemos Mas irá haver muitos encontros Não ganha em vida Ou está a andar-te a vida Respiramos juntos em campos E hoje em dia Nós temos Só três treinos na sociedade Nós vamos Tentamos Tentamos O que o início Canhamos nas gatas E os meus cunhos do golpeios Nós matemos fiéis desde o capítulo Incentivando putos, roubando as leis E o mar não sei que nos sentes, também nos sentimos pro pé Vemos aqui o reflexo imenso deste projeto Nós somos tantos, tantos, no mesmo tempo tão poucos Porque ainda há quem insiste a fazer menos e ser mais que os outros É fudido enfrentar, e eu estou pouco agressivo Se não fosse que o sérgio, eu nem estaria vivo Vá-vos contar comigo, estamos juntos nesta guerra, na paz Na alegria, na tristeza, na merda, onde eu os cuantar Não para todos igual, não estava homem nenhum Se vira o nosso final, vamos em frente Um mau sol nascente, em busca boa gente As pesquisas de uma cidade são independentes Se querdens tentar dividir não vem, está consciente Deja-nos consequências que isso acabaram até para a mente Nós construímos um entorno, nunca é que os meus dois Nós temos um homem, planeta e a terra Nós temos um homem, planeta e a terra Nós vamos, que eu não parejo o vento Tentamos, nos cargos de uma identidade Criamos, com a tinta Nós temos, também um planeta e a terra Nós vamos, que eu não parejo o vento Tentamos, nos cargos de uma identidade Criamos, com a tinta O GRANDE DJ GUNZ DO PRATOS EM CENTRO Uma salva palmas para o DJ O GRANDE DJ GUNZ É STAVAR É STAVAR É STAVAR Para todos que acreditaram em nós Para todos os que nunca nos deixaram sós Para quem se sente representado Pela voz que eu lembro Vossos advogados de defesa por vocês Pegue na caneta escreva esta letra Temos a vossa confiança e não dizemos treta Selo de garantia para quem os inspira Obrigado pelo apoio e respeito Simpatia pela compreensão dos concertos E alasões Estas rimas são dos nossos pelos vossos corações Um agradecimento pelo reconhecimento O nosso ar em prol do movimento O vosso amor é igual os maus momentos Temos tempo ao tempo ciente do nosso talento Desculpem a demora, não estava na hora Estivemos a limar as arestas até agora Nós temos Fama e os faneiros na sociedade Nós vamos E alabar as arestas até agora Tentamos Dar-nos uma identidade E alabar a voz ida com a atitude Nós temos Fama e os faneiros na sociedade Nós vamos E alabar as arestas até agora Tentamos Dar-nos uma identidade E alabar as arestas até agora Tentamos Tentamos Cabeira-mota e destruidor Juntos com outros parados espalhamos amor Há luar, ramal e fogo da moa É grande e onda No bairro todo o sonoro bomba Abre a mão Com ratões, marquês, gatos do beco Sem vocês não Tentamos concertos São moções E alabar as arestas até agora 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 Só o caia e vira rio Esta coja não se ensaia Diga-te o frio Com Vibadis, filho, vizinho e batuzinhos E com todos os indus Nós somos bem acolhidos Um abraço para veras Um limpejejo Geração do Ao Cargo No verão Traga-luba grave Movimento Arcor Ativista Porto a redorce E lisa Uma longa vida Com histórias Ensinharam a hora Estudos os seus sacos Irmão A doente e o arco A minha boa, a minha mãe Espeis dois irmãos Toda a gente aí fora Que está no coração Toda a gente aí fora Que está no coração Toda a gente aí fora Que está no coração Toda a gente aí fora Que está no coração Com Vibadis Todas as chamas de missão E nós que Conflicto disso na cena Nós vamos Elevar as juventudes Tentamos Carga-se uma identidade Criamos A música com atitude Obrigado para eles de casa Obrigado 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 Ficou Obrigado Muito bom O que você está no coração É isso É isso Obrigado É isso É isso É isso É isso É isso Até já Salvatam mais palmas Obrigado pelo pessoal que esteve aqui connosco Foi a primeira vez que estivemos todos juntos Foi retribuída a emoção, obrigado Pessoal, até já